Atenção, devido ao início da cheia do Arroio Araçá, a Prefeitura de Canoas alerta para que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente. Procurem abrigo nas casas de amigos e familiares que morem em outras regiões da cidade. Para aqueles que não tem para onde ir, equipes da Prefeitura estarão auxiliando uma retirada e um encaminhamento para abrigos. Atenção, devido ao início da cheia do Arroio Araçá, a Prefeitura de Canoas alerta para que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente. Procurem abrigo nas casas de amigos e familiares que morem em outras regiões da cidade. Para aqueles que não tem para onde ir, equipes da Prefeitura estarão auxiliando uma retirada e um encaminhamento para abrigos. Atenção, devido ao início da cheia do Arroio Araçá, a Prefeitura de Canoas alerta para que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente. Atenção, devido ao início da cheia do Arroio Araçá, a Prefeitura de Canoas alerta para que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente. Atenção, devido ao início da que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente.